Meu nome é Éder Torres, eu sou gerente de ativos aqui da IC, nós fizemos uma reunião com a diretoria da Scania e aí nos apresentou o projeto Control Tower, a gente iniciou esse trabalho em novembro de 2020 e realmente a gente consegue acompanhar o caminhão em tempo real, tempo de reparo, índice de quebra então assim, trabalhar um pouco mais com metodologia, a gente entende que é uma maneira diferente de você gerir o concessionário é uma maneira diferente de você gerir o caminhão, esse tipo de metodologia é muito aplicado no vocacional mas no transporte rodoviário não é comum esse tipo de metodologia o que o Control Tower oferece para a gente? gestão do caminhão, gestão dos indicadores, gestão dos índices de quebra no final, gestão da disponibilidade mecânica do veículo hoje a gente consegue gerir a entrada e a saída do caminhão do concessionário através da minha torre de controle e também através da torre de controle do Scania então uma vez por semana nós nos falamos, ou no máximo uma quinzena a gente trata todos os atendimentos, tem todo um trabalho de planejamento, de agendamento das revisões e aí depois análise de todas as intervenções do veículo se foi preventivo, se foi corretivo, se foi socorro e análise se realmente as corretivas e os socorros eram devidos ou foi algo pontual é uma cadeia funcionando para que o veículo rode e não fique parado em concessionária com o Control Tower você tem uma frota com disponibilidade mecânica alta com a gente aconteceu isso, então se pegar o nosso número a nossa disponibilidade mecânica ela aumentou com esse trabalho então duas coisas que aumentaram, disponibilidade mecânica e o acesso às informações nosso objetivo é 99%, então hoje a gente chega muito próximo disso um outro detalhe também, a gente estava muito distanciado da marca e aí depois que a gente começou com esse projeto fez com que a gente pensasse a comprar caminhas novamente da marca hoje aqui na IC a gente valoriza muito a questão do pós-venda não adianta comprar um caminhão barato ou caro, se ele não entregar uma disponibilidade mecânica então o caminho é feito para trabalhar, o caminho não é feito para ficar parado estamos falando de uma frota hoje de 150 veículos obviamente tem esse interesse de ter um produto melhor onde o CEO do nosso produto seja equivalente a que a gente consiga comprar outras veículos então não é só valor de compra e valor de revenda é uma disponibilidade que o caminhão entrega no decorrer da vida dele então a gente olha muito para isso de maneira geral, a gente como IC acredita que se não tivermos gestão do caminhão de maneira geral de todas as paradas no concessionário então o Contro Tower traz isso para a gente a gente não vai ter um transporte sustentável, a gente não sustenta então a ideia é que você tem que gerir ele de maneira integral então o Contro Tower nos ajuda a direcionar a tomada das decisões se a gente está aproveitando do caminhão que ele consegue entregar para a gente de toda a parte mecânica se a gente não trabalhar nessa linha de números, de indicadores que o Contro Tower entrega para a gente a gente estaria fora do mercado ao longo do tempo eu não vejo nenhum transportador rodoviário ficar distante de um tipo de ferramenta de gestão desse E aí E aí E aí